Os bloqueios são feitos por grupos contrários ao resultado das eleições divulgado no domingo, dia 30 de outubro, e em protesto contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. São bloqueados ou interditados trechos da BR-364, da BR-435 e da 425. No início da manhã do domingo, haviam 13 pontos que estavam ativos, mas foram diminuindo ao longo do dia. De acordo com o boletim emitido pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta segunda-feira, dia 21 de novembro, ainda existem em Rondônia sete pontos de bloqueios registrados nas rodovias do Estado. Quatro deles na BR-364, quilômetro 688 de Candeias do Jamari, no quilômetro 1070 na BR-364 no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho, no quilômetro 1040 também na BR-364 no distrito de Extrema, e também no quilômetro 938 do distrito de Vista Alegre do Abunã, também em Porto Velho. Na BR-435, no quilômetro 84, no município de Colorado do Oeste, também temos um bloqueio na BR-435, no quilômetro 120, do município de Cerejeiras, e por fim, na BR-425, no quilômetro 96, no município de Nova Mamoré. As rodovias em Rondônia voltaram a ser bloqueadas na última sexta-feira, dia 18. Os bloqueios são feitos por grupos contrários ao resultado das eleições e em protesto contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ter bloqueado economicamente várias empresas do agronegócio que, teoricamente, estariam financiando os movimentos de protestos. A decisão do magistrado incendiou de vez os manifestantes em todo o Brasil.